Música Feiticeira Essa mulher Que por ela agamei Você é a ciganinha Dona do meu coração Já troquei você Por outra Não estou arrependido Música Se a saudade Apertar Pode esperar Que voltarei Uma noite Eu tive um sonho Um sonho diferente Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Vem, vem, vê Como eu estou Sofrendo amor Eu quero passar O final de semana Contigo Meu coração Paz forte, muito forte Paz forte, muito forte Eu posso esquecer De tudo Mas tem certas coisas Que não esqueci Sei, sei Que você me marcou O meu peito Eu pensei Eu pensei Que voltaria Para ver Meu bem um dia Toda vez que eu te vejo Meu coração Explode de desejos Água clara Tão cristalina Molhando a terra E banhando a gente Me abraça Chega pra cá Não disfarça Só teu olhar Já não vai Tão cristalina 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 Obrigado.